Mano seu gol tá no beat, você já sabe que é hit Minha gang faz dinheiro, o objetivo é estar em primeiro Faz no shot, tá na cena, aberto na voz, a beat já antena Essa daqui é hit, olha meu sauce, olha meu drip Eu tô estilo gringo, portando só as joias raras Ela pergunta se pode comprar todas as roupas caras Charis, você pode levar, fica sem ressentimento Minha gang faz dinheiro, nós emplaca hit lá dentro O objetivo é 10 milhão, vou se tentar dentro de iate Ela pergunta se é impossível, mas não tá sempre no combate Fechamento tá alto, mais niggas avançados Se o gol tá no beat, concorrência pode Toma cuidado, no trap eu sou rei Ninguém me ensinou, eu virei Minha charis tá sempre do lado Portanto, cê é pelo SB A roupa cê pode escurrir Mas na cama chama de papi Ela sempre chama de papi Aí essa Bia é gostosa Rafa não tá na cama, aí cê tá roçando Já a Kika e se acomoda Todas querem senta pra mim A tua gang que eu já dou um fim Eu tenho drible, é mano Só ando com roupa de gris Os trais, ela sabe Charita toda gostosa Ela sabe que eu sou foda Não é esses fake que é tudo moda Minha música te incomoda Mas ninguém te botou na moda Eu tô dominando o cenário Final shot, não precisa de empresário Ela não tá fácil, dela tá fácil Na minha conta, tá só subindo Meu cash avançado com a B do lado Tá só fluindo Eu jogo malote, a B pede forte E eu vou meter Olha pra minha Glock Porque se não fala nada Vai se arrepender Mano, seu gol tá no beat Você já sabe que é hit Minha gang faz dinheiro O objetivo é estar em primeiro Final shot, tá na cena Arturna voice, a beat jantena Essa daqui é hit Olha meu salsa, olha meu drip Eu tô estilo gringo Portando só as joias raras Ela pergunta se pode comprar Todas as roupas caras Charo e cê pode levar Fica sem ressentimento Minha gang faz dinheiro Mas em placa é hit lá dentro Luz pra dentro Chega, tá na cena Luz pra dentro Minha gang fais war Vamos Francisca Cê pode levar Ubrá dentro Més gueulник De noite appropriate Paramai Tem en manhã haste Que Todas as